Música Os devotos do divino Não abri sua morada Na bandeira do perigo Se bem-vinda, se voltará Deus o salve, se levando Pela escola em nosso nome Dando água, que me sede Dando pão a quem tem fome Deus o salve, se levando Pela escola em nosso nome Dando água, que me sede Dando pão a quem tem fome A bandeira acredita Que a semente seja casa Que essa mesa seja placa Que essa casa seja sanária A bandeira acredita Que a semente seja santa Que essa mesa seja placa Que essa casa seja sanária Que o perdão seja sagrada Que a fé seja bonita Que o homem seja livre Que a justiça só concluir Que o perdão seja sagrada Que a fé seja joia que negra Que o homem seja livre Que a justiça só concluir Que a fé seja joia que negra 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 Que a fé seja joia que negra